A partir de agora, a TV Tone Bahia apresenta programa Sentado na Praça. Boa tarde, estamos ao vivo, ao vivaço pela TV Tone Bahia, notícias a TV mais perto de você. O programa Sentado na Praça, hoje diferente, saímos de Barra do Tarrachio e vinhemos aqui para a cidade de Belém de São Francisco. Estamos na orla fluvial aqui de Belém. Muito obrigado a vocês de Belém de São Francisco, hoje é sábado, sábado gostoso. Muito obrigado a você, dia 8 de fevereiro de 2020. A partir de agora, você vai ficar bem informado de tudo o que acontece na Belém de São Francisco, que já está em clima de carnaval em toda a região. Logo após o intervalo comercial, eu estarei de volta com as informações. Não saia daí. Quem sabe, não faz ao vivo. Quem sabe, faz ao vivarço. Para cuidar do seu carro, peças e acessórios têm que ser de qualidade. E para isso, você conta com serviços de Zemario Autopeças e Acessórios. Garantia, melhores preços e facilidade para você, cliente. Zemario Autopeças também oferece pneus, alinhamento e balanceamento digital e troca de óleo. Na compra do óleo, a troca é grátis. Descontos especiais à vista ou, se preferir, parcele no cartão ou cheque. Zemario Autopeças. Peças e acessórios para todas as marcas, veículos e modelos. Avenida Nilo Coelho. As margens da BR-428, aqui em Cabrobó. Telefone 3875-DES... Já estou de volta, já estou de volta aqui no programa Santado na Praça. Muito obrigado a você aí de Cabrobó. Obrigado a vocês, Zemario Autopeças. As melhores peças de carro e de moto. Obrigado, Cali. O pessoal do Peixe. Casa das Cordas. Muito obrigado, Edêncio Barbosa. Obrigado a você de Paulo Afonso, o Espaço da Lana. Obrigado a vocês do restaurante aí. Sabor do Recanto. Muito obrigado a vocês. Vamos com as primeiras informações do programa de hoje. Eu vou girando, girando pela nossa região. Em São Francisco, Pernambuco, equipe da CETU e SECUT discutem junto aos órgãos locais inscrição de seis patrimônios vivos. Nessa semana, ali no auditório do Poder Legislativo, na cidade de Belém de São Francisco, se fizeram presente pela primeira vez nesta cidade, técnicos de ambos órgãos com interesse de apresentar o 15º Concurso de Patrimônio Vivo de Pernambuco, edição 2020. Rodelas Bahia MP pede que o presidente da Câmara ponha em votação as contas do ex-prefeito Emanuel Rodrigues. O Ministério Público do Estado da Bahia, MP Bahia, recomendou ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Rodelas Bahia, na divisa com Pernambuco, com Joedson Ribeiro de Oliveira, que agilize a votação das contas do ex-prefeito da cidade, Emanuel Rodrigues. O pedido foi publicado nesta sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020, e partiu do promotor Leonardo de Almeida, da promotoria de Chorrochó, Bahia, na mesma região. De acordo com o promotor Joedson de Oliveira, resiste em colocar ali a votação as contas do ex-gestor sem motivo algum. No pedido, o MP da Bahia pede que o vereador apresente no prazo de 10 dias a relação das contas e que vote as mesmas em até de 3 meses. Aí vocês viram o primeiro bloco do giro aqui de notícias dentro do programa Sentado na Praça. Muito obrigado a vocês. O pessoal está aqui ao nosso redor, né, assistindo o programa também. E é um grande sucesso o programa Sentado na Praça. Você que quer patrocinar a TV Tônia Bahia Notícias, liga aqui pra nossa redação e a gente estará mostrando pra você como funciona. Olha, vamos mostrar agora como foi a nossa vinda lá de Barra do Tarrachio, hoje, né, pra aqui, pra Belém de São Francisco. Pegamos uma moto da Nova Barra até a Velha, de lá fomos transportados por um barco e chegando do lado de Pernambuco, pegamos um táxi e viemos até aqui à orla de Belém de São Francisco. Veja na tela. Vamos lá. Olha, vamos lá. Aí vocês viram a trajetória da TV Tônia Bahia hoje, né, saindo de Barra do Tarrachio até Belém de São Francisco. E Belém de São Francisco já está em ritmo de carnaval. As ruas já estão bonitas, aqui a orla está bonita, bacana. O pessoal passando aqui de moto, de bicicleta a pé. Vamos dar um giro aqui pelo Belém de São Francisco, pela orla, mostrar como está o movimento para o carnaval 2020. Na tela. A cidade de Belém de São Francisco já está em ritmo de carnaval. Aqui a orla fluvial, vocês estão acompanhando aí, já boneco, enfeito. A cidade já está se mobilizando para a espera do carnaval 2020. O programa sentado na praça, acompanhando aqui de perto, pra você. O programa sentado na praça, acompanhando aqui de perto, pra você. A TV mais quente da Bahia, mais interação e entrevistas pra você, no que se esporte e lazer. Vem se ligando a gente, aonde estiver. Vem ver Tony Bahia, na internet eu boto fé. Vem ver Tony Bahia, essa é sua melhor companhia. E te mantém formado, noite, dia, dia e noite, seja onde estiver. Tony Bahia, a TV mais quente da Bahia, mais interação e entrevistas pra você, no que se esporte e lazer. E vem se ligando a gente. A reportagem da TV Tony Bahia Notícias está aqui com Cícera, comerciante, que vai falar sobre a expectativa dela, o que ela espera desse carnaval 2020. Bom dia, Cícera. Bom dia. O que é que você está esperando desse carnaval, que seja melhor do que o ano passado? Eu espero que seja melhor do que o ano passado, né? Que o pessoal venha nos visitar e comprar as fantasias, tá num precinho bom. O que é que você tem aí pra vender, Cícera? Tem uma fantasia do Amaranha, do Batman, do Hulk, do Flash, pirata, máscaras, espuma e até pra cabelo. Obrigado, Cícera. Muito obrigado. O programa Sentado na Praça. Aqui é a orla de Belém, de São Francisco, Pernambuco. O rio aí atrás, né? O Rio de São Francisco. Muita chuva, não só na cidade de Belém, de São Francisco, mas em toda a região. Principalmente em Barra do Tarrachio. Falar em Barra do Tarrachio, olha. O Mano Bahia já está vestido na camisa Eu Amo Barra do Tarrachio. Você pode adquirir esta camisa em qualquer tamanho. Eu Amo Barra do Tarrachio. É uma camisa feita por Dário Barbosa, que está vendendo aí pelo preço muito legal, R$ 25,00. Se você quer adquirir a sua camisa Eu Amo Barra do Tarrachio, demonstrar o seu amor pelo distrito tarrachiense, tarrachilense, ligue. Ligue para Dário Barbosa e adquira a sua. Programa Sentado na Praça. Ao vivo, ao vivaço. O programa de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua paciência, a sua audiência. Muito obrigado a vocês. Boa tarde, fique com Deus. Volto amanhã, se assim com Deus nos permitir. Tchau.